Bebes, quantos shows hoje? Os shows, 300 cara Vai, vai, vamos pra casa, vamos pra casa Caralho, perdi o Isaac, cadê? Tô louco Como minha mulher vê velho? Ela não mora, caralho Pra chamar atenção Foi Sincronização Fala gurizada, começando mais um vídeo aqui Pra quem não acompanhou o primeiro episódio Nós chegamos nas pelegas A gente fez entrevista com a rapaziada bêbada E hoje a ideia do vídeo vai ser a mesma coisa Entrevistar os bêbados O Greg tá aqui junto comigo A gente vai começar o vídeo iniciando Já dando as cantadas a mais besta possível Pra ver a reação das cocotas hoje também Se você não viu o primeiro vídeo Eu vou deixar aqui na descrição Vai lá que ficou muito bala Novo conteúdo sendo lançado no canal Porque antes era só calistenia, academia Tava ficando meio chato E agora vamos de conteúdo engraçado também Outra coisa Octobre passada Encontrei esse copo perdido E a meta hoje é achar alguma pelega Que tenha um copo um pouco mais masculino Porque com esse copo aqui eu me sinto meio masculado Porque não dá né Ano que vem tem de novo E eu quero ter um copinho Sem gastar nem o real Então a missão hoje é terminar o vídeo Com outro copo na mão Bora pras pelega Greg? Bora! Olha é o seguinte tá No último vídeo eu ensinei pra vocês De uma forma bem besta Bem ridícula Porque não é daquela forma Que se chega pra pegar um beijo de uma mina né E hoje eu vou ensinar pra vocês Ao contrário Como tomar fora Partiu A minha vontade de beijar Tá que nem preso de gasolina Só o meu Primeiro fora Vai dar merda Seu desejo é uma ordem Cheguei Você tem mais dois pedidos Qual que é? É de um umbercreve Vocês podem me explicar o que Que tá todo mundo morto aqui A capela da derrota né Não Não é quanto? Eu faço um zé enxope já Zé enxope tá mais pra lá Do que pra cá já? Não Ainda não Só tô cansado Só a vez Tá aqui desde que horas? Desde as oito Da manhã? Não 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 Quantas bocas vocês já beijaram hoje? Quatro Olha os caras tão bem né Vamos em outro grupo aqui E aí garotas Beleza? Como é que cês tão? Gurizadinha Encontrei um calistênico Perdido aqui na Oktober Que eu já conhecia China cola pra cá Conheço esse Conheço esse moleque Que já amou a cota Conheci na balada né Pensei eu tô fazendo mágica cara Fico na fila da downtown Fazendo mágica E pegando as meninas Fala pra galera Tu faz isso muito tempo Ah rapaz Agora eu tô meio comprometido né Pra minha mulher ver Ela me corta cara Como eu falei É um calistênico Vamos ver Se ele tá na pegada mesmo Cês sabem que eu já sou um calistênico Aposentado Ano que vem eu vou voltar Vou treinar contigo lá na road também Mas agora vamos pra prova real Bandeira humana aqui Nessa base aqui Dessa estrutura aqui Eu quero ver mano Vai lá Segura Segura E aí meu querido Tu és daqui Tu és de onde? É Cearãs Ceará Puta merda É longe hein É aí do lado É aí do lado cara Bebês quanto enxope hoje? Os trezentos cara Fofoda Uns trezentos? É sério É aí do lado É aí do lado A gente vem pra cá Ó o filho da puta aqui Ó É isso 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 Cara O maluco brigando Que isso Ao vivo Ô louco Foda-se China Eu sei que as tuas habilidades Não são limitadas Tu consegue muito mais que isso Tá desafiado agora Ele já vai alongando a pernilha Tá desafiado agora Virar um mortal Agora Mortal Moça Aprova virar um mortal? Aprova Mortal Vai Bora Ê caralho Bravo Calcina Porra Mano O carlinho stênico de verdade faz ao vivo Mano Não dá É a melhor festa aí No Brasil todo A gente conta o carnaval do Rio Aí eu Filha puta aí Ih Ó assim Ó Isso aqui Nenhum lugar tem isso aqui não É único Não Isso daqui não tem Festa da cerveja Todo mundo bebendo Todo mundo ficando louco Fala assim Carnaval Salvador Não tem nada a ver Hã? Japones Não Nós rimos hoje A gente alugou 100 litros de shopping hoje Juro por isso Sino de shopping Aí vão vão desfile Vão desfile Não, não, não Merda Pus sobe bem E até agora Vou desfile Não, e assim Só para quando cair É a regra E quando der A gente bebe Isso aí Isso daqui Tá demais É o jornal nacional Alô mãe Eu tô na Globo Não Globo não Vou te fazer umas perguntinhas Aqui tá Vai pra Globo Tá em chamada de vídeo É O que você quer falar? Vou fazer umas perguntas Aqui Eu só queria primeiramente Te elogiar pelo seu traje Tá Está muito másculo Dá tendência Ano que vem vai voltar Com esse traje aqui A gente sempre vem pra Oktober Porque é uma festa Que abrande todos os gostos É uma festa família E Oktober é fantástico É uma festa Que a gente faz questão De vir todo ano A hora Você tá falando com a sua esposa Aí na videochamada Quem que é? É Ela tá lá em São Paulo Como é que é o nome dela? Andrea Oi Oi Andrea Prazer Eu sou o Zach Conheci o seu marido agora Mas ele tava beijando Umas duas loiras aqui atrás Então É É Eu sei que é impactante Mas é a real Ele não vai Claro que sim Eu vi Primeira garota entrevistada da noite Como é que teu nome? Nante Como? Nante Nante Derivado do que? Nandaia Nome difícil né Quantos anos tu tem Nandaia? 20 Vou chamar de Nante Tem 20 anos Veio fazer o que na Oktober? Então Na verdade eu vim beber Mas eu queria beijar Uh Achei uma primeira Tu trabalha com o que? Primeiro de tudo Odonto Tem um HB20? Não Não Fazer o que? Beleza Eu vou te dar 10 segundos Pra achar alguém pra beijar Tu tem 10 segundos Pra achar alguém pra beijar E se não conseguir Vai ir pro livro da derrota É Deixa eu pré-selecionar Nove Oito E aí garota Como é que é seu nome? Patrícia Patrícia É verdade que você Fechou o camarote Pro Everson Zóio? Não Eu trabalho No camarote que ele fechou Ah Você não tava lá Curtindo e parreando com ele Não Eu tava trabalhando lá Tô pobre Ano que vem eu vou voltar E eu quero que tu me coloque No camarote com ele Tá bom Anota meu contato Esse vídeo aqui vai estourar E eu sei que você vai fazer Questão de me colocar com ele Ô louco Tão pegando na minha bunda aqui Não Muda, muda, muda Vou fazer a cantada Vai fazer a cantada pra alguém? Ela não quer ir nos 10 segundos Mas ela vai fazer a cantada pra alguém Pra quem? Tu vai achar alguém que tu quiser Mulher, homem Tu vai fazer uma cantada pra alguém Vamos ver se a cantada dela é boa Ou não Eu vou deixar o celular na tua mão Não, Rob Por favor Vou sair correndo Posso procurar a pessoa? Pode Vamos dar uma volta Esse tá feliz, né? Todo mundo casado Oi Sabia que eu tenho 600 músculos no meu corpo? Ah, é? O que tu acha de eu ter 601? Ah, é? E é assim que eu faço Eu crio casais Beija! Faz entrevista com a gente Faz entrevista Aê, da roça! Fala aí, fala aí Primeiramente, tu é de onde? São Paulo O que que te motiva, mano? Mentira Pede Blumenau Tu tem cara de Blumenau, hein? Não sou, não Eu tava tentando identificar o sotaque de vocês Mas vocês não tem sotaque de porra nenhum, mano Não, parece surfista São Paulista São Paulista, tipo assim O núcleo não tem sotaque de nada É o que fala Fala normal Normal Sem sotaque nenhum Por que que te motiva Vim lá da casa do caralho Pra vir passar o Oktoberfest aqui? Tomar cerveja São Paulo só tem cerveja ruim? Não, não é isso Aqui É tipo a meca da cerveja É tipo a Disney Land É a Disney Land da cerveja A gente veio pra tomar uma cervejinha diferente Só degustar o sabor da nossa cerveja, né? Seus Larapio Qual o número desse copo aí? Já bebeu quantas hoje, já nessa noite? Fala pra mim, fala Fala no meu vidinho, fala Oito Oito E as peleguinhas, as cocota As chuca As tibursa Como é que estão? Estão pegando já? Ah, a gente não gosta Vocês vieram pra Santa Catarina Já não sou fã da bagunça, não Já dizia MC Kevin Santa Catarina é um paraíso de mulher, mano Será que é? Será que é? Até agora eu percebi que é Já pegou quantas? Eu nem uma, eu namoro É fraco, né? Eu sou fraco Cadê a Aliança? Eu namoro E ela tá fazendo o que agora em casa? Estão querendo o pai Estão o que? Hã? Estão o que? Hã? Hã? É tua namorada, tu confia nela? Lógico Hã? 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 Será? Amiga nossa, amiga nossa Amiga nossa Gostei da energia de vocês Uma pena que vocês estão já pra lá de Bagdá Já Estão treinando Ele tá O cara parece uma rocha Muito levantamento de chope, né? Treinar é bom, a galera fica na inveja Mas daí ninguém Ele com 19 anos Ele tá um absurdo Eu com 19 anos não tinha isso Com 19 anos eu não tinha isso Nem fudendo Nem fudendo A energia de vocês é excelente Sensacional Esse é o cara Esse cara aqui, ó É o bodybuild Nós é o surf Não sou, mano Ando com eles, mas não sou O que é isso? É o cara que eu vou fazer É o cara que eu vou fazer